Olá pessoal, essa é mais uma nossa lição da comunicação total, a lição 26, tá, página 111. Lembrando que agora a numeração das páginas estão na parte superior, nesse primeiro retângulo. E hoje nós temos aqui nessa lição o auxiliar will, que é o modal verb também, é um verbo auxiliar modal, tá, anômalo, né, de uma certa maneira. E vamos ter também o would, tá, o will e o would. O would normalmente é o que nós chamamos de futuro do pretérito, ele age de uma forma parecida com a nossa língua portuguesa, porém ele tem outras características que nós vamos ver também. Então vamos lá, vamos nessa primeira, nesse número 1, o modo auxiliar o will. Muito bem, na letra A, ali nós temos então uma explicação, auxiliar o will. Ele é usado para formar tempos futuros, ele é um auxiliar que forma o futuro, para expressar vontade ou possibilidade, para fazer solicitações ou ofertas, também é usado para falar de coisas que são certas, muito prováveis de acontecer ou planejadas para acontecer no futuro, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos disso aí. Na linha 1, nós temos lá, She will turn 16 tomorrow. She will turn 16 tomorrow. Esse turn é tornar, é vir a ser, é fazer, no caso de aniversário. Quer dizer, ela fará 16 anos amanhã. Quando eu põe esse will antes de um verbo, faz o nosso futuro, tá certo? Você pega o work, work, o verbo trabalhar. Se eu digo I work, eu trabalho. Se eu disser I will work, significa eu trabalharei, tá? Isso aí, então, é tranquilo. É só que eles não têm o verbo nessa forma futura, é preciso usar esse auxiliar sempre, da forma afirmativa, interrogativa, negativa, é isso que nós temos que observar, é nisso que está a diferença dele, tá? Então olha lá esse exemplo novamente. She will turn 16 tomorrow. Quer dizer, ela fará 16 anos amanhã. É um futuro simples, tá? Na linha 2. Quer dizer, eles estarão chegando por volta das 6 horas, das 6 da tarde, tá certo? E eles estarão chegando, quer dizer, isso aí é um futuro contínuo. É will be, é estará, será, o verbo ser, estar, they will be. Agora tem um complemento, arriving, com o ing, que é chegando, é a forma contínua. Então eles estarão chegando às 6 horas, tá certo? É mais um uso dele, muito bem. Vamos ver na linha 3 também, nós temos mais, ó lá. Que aí é um futuro contínuo, veja bem. By the time, seria na hora, pela hora, pela hora em que eu chegar a Nova York, by the time I get to New York, os bancos estarão fechando. Quer dizer, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer o que tem que fazer, os bancos vão estar fechando, tem um horário de fechar. Então, na hora em que chegar a Nova York, os bancos estarão fechando. Vai ter um futuro contínuo. By the time I get to New York, the banks will be closing. Ok? By the time. Na hora, pela hora em que eu chegar a Nova York, os bancos estarão fechando. Isso aí é um futuro contínuo. Muito bem. Vamos ver agora essa outra, porque esse contínuo tem o ING no final. Agora essa outra aqui não vai ter, vai ter um participação. Então, veja bem. A linha 4. By the next November, the new president will have been elected. Estão fazendo uma avaliação futura. E a gente chama isso em inglês, eu coloquei ali o pé da letra, de futuro perfeito. Eles chamam ele perfect no futuro. Mas nós não temos esse tempo assim, exatamente, com esse nome no português. Então, não dá pra gente entender. Na linha de cima, no 3, eu coloquei que the banks will be closing. Agora aqui, by next November, the new president will have been elected. Quer dizer, no próximo novembro, o novo presidente terá sido eleito. Terá sido eleito. Esse eleito, o participação do verbo eleger, terá sido eleito. Então, essa é uma outra forma do futuro. Só que aí não é com o ING no final. E sim, um participação do passado. Isso aí é uma realidade. Que em novembro, agora, nos Estados Unidos, nós teremos as eleições. E nós vamos ver quem será o novo presidente. Então, by next November, the new president will have been elected. By next November, the new president will have been, terá sido eleito. Will have been elected. Eles chamam isso, literalmente, de futuro perfeito. Tá certo? Futuro perfeito. Bom. Então, na linha 5, mais um uso do will. Agora, de uma forma interrogativa. Pode até considerar o 5 e o 6 como sendo um pequeno diálogo. Will you put the garbage out? Will you put the garbage out? Literalmente. Eles falam, você colocará o lixo lá fora? Agora, nós não falaríamos assim em português. Você colocará o lixo lá fora? Mas eles falam. A gente diria, você colocaria o lixo lá fora? Você poderia colocar o lixo lá fora? Will you take the garbage out? Poderia usar o verbo could também, que você está aprendendo. Could you take the garbage out? É a forma, assim, mais educada? Mas esse will you take? Gente que já tem, gente da família, a mãe falando para o filho, ou coisa e tal. Então, will you put the garbage out? Você colocará o lixo lá fora? I'll take care of the laundry. Na linha de Marta, I'll take care of the laundry. Quer dizer, eu cuidarei da roupa, que ela tem que lavar, passar. Então, olha, põe o lixo lá fora, que eu tenho que cuidar da roupa. Não é um caso assim. Então, uma sequência é muito usual. Claro que no lugar desse will, para ficar mais educado, você diria could. Could you put? Né? Could you put? Could you help me and put this garbage out? Você poderia me ajudar e colocar esse lixo lá fora? Aí, na sexta, você tem, I'll take care. I'll take care. Take care é cuidar, tomar conta. I'll take care, I'll. Esse I'll é a contração do I will, no futuro. I'll, I'll. I'll take care of the laundry. Laundry é a roupa, ok? Take care é laundry, portanto, é o processo de lavar, secar e passar, tá certo? Então, a pessoa fala, I'll take care of the laundry. I'll take care of the laundry. Quer dizer, eu cuidarei da roupa. Quer dizer, isso aí é um futuro simples. E na de cima, foi uma solicitação também no futuro. É uma forma de solicitação. Will you put the garbage out? Will you put the garbage out? Se bem que não falou nem please, né? Não é assim, é a mãe com o filho, ou até com o marido, né? Ou com qualquer pessoa do tipo. Ou irmão com irmã, tá? Mas, às vezes, não precisa, assim, de muita formalidade, né? Fica, assim, mais informal. Com pessoas estranhas, normalmente, eles estariam colocando could you, coisas do tipo, para ficar, assim, mais educado, de maneira mais polida, tá certo? Muito bem. Vamos agora, então, para a nossa próxima página. Vai ser a página 112, tá? Na página 112, nós temos mais exemplos desse auxiliar Will. Vamos colocar aqui. Vamos ver ali a linha número 7. Nessa linha número 7, olha, está mais uma na interrogativa. Está ali, ó. Will you go to the movies tonight? Will you go to the movies tonight? É uma pergunta. Você irá ao cinema essa noite? Will you go to the movies tonight? A pessoa está querendo saber. É um futuro simples. Will you go to the movies tonight? Vamos supor que aí seja um diálogo. Outros dizem, respondem. Sorry. I won't go to the movies with you. Sorry. I won't go to the movies with you. Sinto. Eu não irei ao cinema com vocês. Eu não irei. I won't. Repara que ele won't é negativo do will not. Desse auxiliar. O will not. Fica o won't. Tá certo? Aí você vê que não foi fusão. Não se tirou letras nem nada. Simplesmente criou-se uma nova palavra, um novo vocábulo, né? I won't go to the movies with you. Sorry. Sinto. Eu não irei ao cinema com vocês. E na linha 9 o outro fala, oh, 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 won't you be coming with us? Oh, won't you be coming with us? Oh, você não estará vindo conosco? Quer dizer, certamente esperavam que ele fosse, né? Oh, won't you? Seria interrogativo e negativo. Won't you be coming? Você não estará vindo conosco? E ele, então, responde na linha 10. Sorry. I will have to be on duty. Sorry. I will have to be on duty. Sinto. Eu terei que ficar de plantão. De repente ele trabalha numa área médica ou coisas do tipo. Ou, às vezes, até em área policial. Não sei se ele é obrigado a dar um plantão. Ficar on duty. To be on duty. Esse duty já apareceu em lições anteriores. Sorry. I will have to be on duty. Tá certo? Então, nós estamos mostrando situações do futuro. Tá certo? Terei que ficar de plantão. Vamos ver de novo rapidinho essa das 7 até as 10, porque isso aí foi uma sequência. Foi um diálogo tendo uma sequência. Então, você tem lá. Will you go to the moves tonight? Sorry. I won't go to the moves with you. Oh. Won't you be coming with us? Oh. Won't you be coming with us? Sorry. I'll have to be on duty. Sorry. I'll have to be on duty. Ok? Aí é só observar, então. Adquirir o vocabulário, se vocês não lembram dele, ou se está conhecendo agora uma palavra ou outra, tá? Isso é para mostrar como é que nós usamos aí o futuro com o seu auxiliar. Bom, vamos ver mais uma. Essa aqui que é totalmente fora do português. A gente não fala dessa forma de maneira alguma. Na linha 11, a pessoa fala, That air conditioning won't turn on. Quer dizer, that air conditioning won't turn on. Significa, para nós, a tradução é o pé da letra. Aquele condicionador de ar, daquele ar condicionado, não ligará. Não ligará, quer dizer, não ligará, quer dizer, ele não quer ligar. Ele não ligará, fica engraçado. Aquele ar condicionado não liga, não quer funcionar. Mas eles usam também dessa maneira futura. E é estranho, então tem que acostumar com isso. That air conditioning won't turn on. Please, call the maintenance. Please, call the maintenance. Isso deve ser dentro de uma firma. Então ele fala, aquele ar condicionado não quer funcionar. Não quer funcionar. Ou não vai funcionar, isso seria uma coisa futura. Não vai funcionar, é uma coisa futura. Por isso que ele usa esse tipo, won't turn on. Please, call the maintenance. Por favor, chame a manutenção. Call the maintenance. Maintenance é a manutenção. Qualquer problema não afirma. Se alguma coisa não está funcionando, call the maintenance. Come the maintenance crew. Maintenance crew. Crew. É o CR da crew. É o pessoal da manutenção. Então, that air conditioning won't turn on. Please, call the maintenance. Às vezes você está tentando ligar o carro. Oh, my car won't turn on. Oh, my. My car won't turn on. O meu carro não ligará. A gente fala, o meu carro não quer ligar, não quer funcionar. Eu turn on. Ligar. Mas eles usam essa forma futura. Won't turn on. Está na negativa. Está certo? Vamos observar isso aí. Porque essa linha 11, esse won't turn on, literalmente, soa estranho para nós na nossa língua. Está certo? Muito bem. Vamos agora para a linha 12. Mais uma pergunta. Will your parents arrive tomorrow? Will your parents arrive tomorrow? Seus pais chegarão amanhã? Isso é comum. Igual no português. Will your parents arrive? O verbo arrive é chegar. Tomorrow. Você vai dizer, seus pais chegarão amanhã. Então, para fazer o futuro, você vai ter que usar sempre esse will. Não é complicado. É o will e mais a forma básica do verbo. A forma básica. Arrive. Will you arrive? Will your parents arrive? Você chegará? Os seus pais chegarão? Will you go? Você irá? É só colocar o will na frente. Tipo, para falar, yes, I will, sim, eu irei, ou no, I won't, won't, eu não irei. É aquele won't ali, W-O-N apóstolo T, won't, a negativa do will, está certo? Muito bem. Mais uma forma da linha 13, de você estar pedindo alguém para fazer alguma coisa. É semelhante na página anterior, com o exemplo que a gente tinha. Vamos lá. Will you open the door, Sam? Will you open the door, Sam? Literalmente é, você abrirá a porta, Sam? Você abrirá a porta, Sam? Eu coloquei ali, literalmente, para vocês observarem como é que eles falam. Nós já diríamos, você abriria a porta para mim, por favor? Sam. Sam, você abriria a porta para mim? Você abriria? A gente diria assim, no futuro do pretérito nosso, né? A maneira mais educada. Escuta, você abrirá a porta para mim? Você abrirá a porta? É uma maneira assim mais, né? Mais mandona, né? Um pouco, né? Mas isso aí é uma forma informal, normalmente, entre pessoas que se conhecem, que já tem uma certa idade, que não vão ficar assim, aborrecidas pela maneira assim de falar. Você vê que não usou por favor, nem nada, né? São formas, às vezes, de perguntar. Eles têm as maneiras educadas e têm as maneiras, que seria considerado uma maneira neutra. Mas que para pessoas estranhas, que você nunca viu, isso não seria adequado. O ideal seria usar o would ou could. O would vocês vão ver na próxima. E o could, vocês já viram em lição anterior. Muito bem. Então, esse will you open the door, Sam? Quer dizer, vamos trazer assim. Você abriria a porta, por favor, Sam. A gente poderia um por favor, se pudesse trazer no português, para ficar mais adequado. Mas ali, eu botei o pé da letra. Você abrirá a porta, Sam. Ok? Observaram? Essa é mais uma face do will. Bom, vamos ver a quatorze. Isso aí seria até um futuro do subjuntivo. If I see you tomorrow, I will tell you about the meeting. If I see you tomorrow, I will tell you about the meeting. Quer dizer, se eu vir você amanhã, se eu vir você amanhã, olha bem, é vir, não ver. Se eu vir você amanhã, eu contarei sobre a reunião. Eu contarei sobre a reunião. Olha, vindo você amanhã, eu te conto sobre a reunião. É uma coisa que está no futuro, porém, é uma situação subjuntiva. If I see you tomorrow, if I see you tomorrow, I will tell you about the meeting. I will tell. Tell é contar. Então, eu contarei. I will tell. Eu contarei sobre a reunião. Observaram, então, esse uso do will? Muito bem. Vamos para mais uma página. Agora, nossa página 113, né? Página 113. Muito bem. Observa a página 113. Nós temos ainda, eu coloquei ali as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Nesse caso, vai ser a conjugação do will. Tá certo? A conjugação do will. Eu não coloquei, eu não conjuguei em todas as pessoas, porque esses verbos são conjugados de maneira igual em todas elas. Não muda, tá? E ele é um auxiliar. Tá certo? Bom, eu devo dizer também uma coisa que não entrou aqui nessa lição. Nós estamos indo auxiliar o will. Mas eu quero deixar uma coisa dita pra vocês. Existe o verbo to will. A palavra will, sozinha, sozinha, significa vontade. Se eu falar my will, é minha vontade. Então, eles têm o verbo to will, que seria traduzido como ter vontade. Ter vontade. To will. Então, se eu disser I am willing, quer dizer, eu estou com vontade, estou tendo vontade de fazer isso ou fazer aquilo. Nós vamos ver esse verbo futuramente. Mas existe o verbo to will também, independente desse auxiliar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Esse will é pra você fazer o futuro. Eu tô só deixando claro. Will. Então, will é isso. Significa vontade. E tem mais um detalhe. Vontade também, will, significa o testamento. Porque nós temos a palavra testament. Mas testamento não é usado no sentido, ah, o cara tá envelhecendo, ele vai deixar um testamento, né, pra deixar os bens dele pra esse ou pra aquele. Então, se você fala, eu vou deixar a minha vontade. É my will. Então, você tem que escrever o seu will, a sua vontade, o seu testamento. É mais uma coisa sobre o will, tá? Porque se você pode olhar no seu... Ah, o will é testamento? É, testamento. Mas não é o testamento lá que o Moisés recebeu, não, não. É diferente. Aquele é testament. Né? É o will. Tá certo? Então, will é testamento. Esse que você deixa os seus bens, para os seus herdeiros, você vai escrever o seu testamento. É o will. Muito bem. Então, vamos lá. Tem ali afirmativa. Como é que se faz afirmativa? Tá lá. Pronome, mais o will, e mais a forma base do verbo. Tá certo? É o pronome, mais o will, e mais a forma base do verbo. Então, eu dei ali, peguei o verbo work. Podia pegar qualquer verbo, podia ser o verbo be, qualquer um. O work é trabalhar. Mas se eu falo I will work, eu trabalharei. Se você pegar o verbo estudar, study, colocar I will study, eu estudarei. E assim por diante. Be é ser. I will be. Eu serei, eu estarei, qualquer coisa. Tá certo? Então, I will work. You will work. Você trabalhará. He, she, it will work. Ele ou ela trabalhará, etc. Tá certo? E vai assim por diante. Bom, isso é afirmativa. Todos os iguais. Na negativa. Na negativa, é praticamente quase que a mesma coisa, só tem o not. É o pronome, mais o will, mais not. Eu botei entre o parênteses o want. Ali a contração de will not. Tá? Assim, no dia a dia é usado o want. I won't go. Quer dizer, eu não irei. Em vez de falar I will not go. Tá certo? Então, want, é a contração rápida, mais a forma base do verbo. Então, ali está um exemplo. I will not work. Eu não trabalharei. Ou, I won't work. Eu não trabalharei. Essa segunda é a mais usada no dia a dia, na conversa. I won't work. Tá certo? Bom, you will not work. Você não trabalhará. Ou, you won't work. Você não trabalhará. He, she, it will not work. Ele ou ela, ou o animal ou coisa, want to work. Não trabalhará. É a mesma coisa. E nem interrogativa, basta inverter. É como aqueles verbos anóbulos que nós observamos. Você não tem como colocar do, não tem como colocar does, nem did, nem nada. Ele é o próprio auxiliar. Ele faz o futuro. Então, você fala, will I work? Eu trabalharei? Eu trabalharei amanhã? Fui escalado? Uma coisa assim. Will I work? Will you work? Você trabalhará? Will he work? Will she work? Ele trabalhará? Ela trabalhará? É isso, portanto. Tá certo? O nosso verbo will. Nós vamos ver aí. Ele já está entrando normalmente nesses nossos textos aí, tá? De forma normal. E vamos continuar vendo. Tá aí. Ele não tem muito segredo. O mais é aquilo que eu falei. O will é testamento. O will é vontade. E o verbo to will é ter vontade. Ter vontade. Interessante. É a parte. Tá certo? Então, vamos lá agora para a nossa página 114. Na página 114, agora o número 2, eu vou auxiliar o wood. Na verdade, o wood nada mais é do que o futuro do pretérito. O will é o futuro e o wood é o futuro do pretérito. Tá certo? E na nossa liga portuguesa nós temos também. É o que dá a terminação ria, né? Eu trabalharia, estudaria, viajaria, etc. Então, vamos ver esse auxiliar o wood. Olha lá. Eu coloquei uma explicação ali para ele. Porque ele tem mais algumas coisas do que o nosso futuro do pretérito. Ele tem mais algumas características. Então, o auxiliar o wood é um verbo auxiliar anômalo. O modal auxiliary. Ele é anômalo também porque ele funciona de várias formas. E apresenta uma variedade de funções e usos. Esse que é o detalhe. A mais conhecida de suas funções é de ser um auxiliar do futuro do pretérito. Exatamente, ele faz o futuro do pretérito. É usado também para expressarmos solicitações ou preferências de alguma coisa. E para, olha bem, educadamente oferecer ou pedir opinião ao conselho. Aquela forma, o will, ele não é uma maneira assim educada. É uma maneira neutra, não muito educada. E você, então, expressa de uma maneira mais rude que com o will. E com esse, não. Você expressa a sua preferência, a sua solicitação de maneira educada. E também para você pedir uma opinião ao conselho. Vamos ver algum desses exemplos aqui. Vamos lá. Nós temos aí quatro situações nessa página. A número um, linha um. I would like to go to the movies. A pessoa fala, I would like to go to the movies. Would like. I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. É o futuro do pretérito. Eu gostaria de ir ao cinema. A pessoa estabelece, eu gostaria de ir ao cinema. Então, I wouldn't, I wouldn't, I would not, I wouldn't. É a negativa dele. I wouldn't like to stay at home. I wouldn't like to stay at home. Eu não gostaria de ficar em casa. Então, a pessoa gostaria de ir ao cinema. Não está afim de ficar em casa. Não gostaria de ficar em casa. Agora, então, essa forma, o would, assim, é uma maneira mais educada. De você dizer que quer fazer alguma coisa e não quer fazer outra coisa. Não é como, olha, eu quero ir ao cinema e eu não quero ficar em casa. Aí a pessoa não, né? Ela impôs a vontade. Isso é uma maneira mais dura. Você usar o presente. Então, está legal. Vamos para dois. Olha lá. Would you help me with my homework? Would you help me with my homework? O help é ajudar. Com o outro na frente, ajudaria. Você me ajudaria com o meu dever de casa? Com o meu homework? Would you help me with my homework? Você me ajudaria com o meu dever de casa? Tá? Muito bem. Na número três. Where would you like to go for dinner tonight? Where would you like to go for dinner tonight? Where? Where would you like to go for dinner tonight? Onde você gostaria de ir para jantar essa noite? Aí é uma pessoa convidando a outra, né? Onde você gostaria de ir para jantar essa noite? Where would you like? Where would you like? Where would you like to go for dinner tonight? Hã? Muito bem. Então, isso aí é uma pessoa que está convidando. Na linha 4. Would you mind if I open the window? It's hot in here. Would you mind if I open the window? It's hot in here. Olha, você se importaria se eu abrir a janela ou se eu abrisse a janela? Está quente aqui. It's hot in here. Quer dizer, alguém está querendo saber se você se importaria se ela fizesse alguma coisa. No caso, abrir a janela. Would you mind? Você se importaria? Isso é uma maneira educada de me solicitar, né? Would you mind if I open the window? Mind. Mind é mente, mas o verbo to mind. Significa importar, ligar por alguma coisa. Você liga se eu fizer isso? Você se importa se eu fizer isso ou aquilo? Então, would you mind if I open the window? It's hot in here. Você se importaria se eu abrir a janela? Está quente aqui. Então, a pessoa fez uma solicitação usando o would. Isso aí é uma maneira educada, tá certo? Vamos agora, então, para a nossa página 115, ok? Vamos lá. Na página 115, nós temos aí mais exemplos, né? Mais exemplos com o would. Então, veja lá. Na linha 5, é I thought John would be traveling this morning. Aí ele indica uma possibilidade. Mas nós temos isso da mesma maneira na língua portuguesa com o nosso futuro de pretérito. I thought. Thought é o passado do verbo think. Pensar, achar, de considerar. Eu pensei, I thought John would be traveling this morning. Ó, eu pensei que o John estaria viajando esta manhã. É uma possibilidade com o would na forma contínua, ou progredir viajando, né? Eu pensava, ou eu pensei que o John estaria viajando esta manhã. Quer dizer, estou enganado, então. Deve estar vendo ele lá. Eu pensei que o John estaria viajando esta manhã. Tá certo? É mais uma forma do would. Vamos ver mais uma. Na linha 6, Mary didn't show up. To show é parecer, aparecer. Então, Mary didn't show up. É uma expressão. A Mary não apareceu. Mary didn't show up. I thought she would come to the party. I thought she would come to the party. Olha, a Mary não apareceu. Eu achava, ou eu pensava, que ela viria pra festa. Que ela viria à festa. Ou viria para a festa. Estava esperando que ela aparecesse. A linha 7 pode ser uma complementação, dando uma sequência nisso aí. Alguém diz, ó. She knew her boyfriend wouldn't come. She knew her boyfriend wouldn't come. Olha, ela sabia. New é o passado do verbo no. K-N-O-W. No. Passar de new. Sabia. Ela sabia. Seu namorado não viria. She knew her boyfriend wouldn't come. She knew her boyfriend wouldn't come. É uma probabilidade. Ela sabia. O namorado não vai. Eu também não vou. Muito bem. Então, isso aí foi como se fosse uma sequência das 6 para 7. Está certo, então? Usou a negativa. Wouldn't. Vamos ver agora a linha número 8. Isso aí é comum quando você oferece alguma coisa. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Você gostaria de uma xícara de café? Would you like a cup of coffee? Está certo? Você gostaria de uma xícara de café? Você aceitaria? Would you like a soft drink? Would you like a can of beer? Você aceitaria uma latinha de cerveja? Qualquer coisa do tipo. Would you like? Would you like to go now? Você gostaria de ir agora? Would you like? Isso é uma maneira usual de perguntar. E é o futuro do preté. Veja bem. Na linha 9, temos aqui uma maneira também interessante. A pessoa fala... My friend would like the T-bone steak. And I will have the lobster. Ela diz... Minha amiga gostaria da bisteca. O T-bone steak. T-bone steak. Aquele T é um T. Bone é um osso. É um osso em forma de T. Porque a bisteca, se vocês observarem, ela é um contrafilé, né? Com aquele osso dentro, assim, que parece um T. Está certo? Então chama de T-bone steak. Seria o bife com osso em forma de T. Literalmente. A gente traduz como bisteca. O gaúcho chama de chuleta, né? Há alguma variação pelo Brasil afora. Então... My friend would like the T-bone steak. And I will have the lobster. E eu comerei a lagosta. Quer dizer, ela falou pela pessoa. Ou essa pessoa estava à mesa ali, de repente saiu para lavar a mão, ia ao banheiro, coisa e tal. E ela, então, já fez o pedido, que a pessoa já deve ter combinado. A menos que a pessoa seja muda, né? Então, ela teria também que fazer o pedido. Então, ela falou... My friend would like the T-bone steak. And I will have the lobster. Olha, o meu amigo, a minha amiga, friend, amigo ou amiga, gostaria da bisteca. E eu... I will have. Aí usou o futuro Will. Está certo? E eu comerei o regra, comer, tomar, beber. E eu comerei the lobster. Comerei a lagosta. Ok? Então, isso aí, pessoal, é a linha 9. Vamos agora para a linha 10, com mais um exemplo de would. Olha lá. Tá? If she went to Rio, she would visit the sugar loaf. É uma situação hipotética, né? Isso é uma hipótese. É a situação de hipótese que eles falam ali em cima. E se ela fosse ao Rio, se ela fosse, né? Ela não foi, nem está indo. Ela visitaria o pão de açúcar. She would visit. Ou ela teria visitado o pão de açúcar. É uma possibilidade. É uma hipótese. If she went to Rio, she would visit the sugar loaf. Se ela fosse ao Rio, ela visitaria o pão de açúcar. Entendeu? Muito bem. Vamos lá. Vamos para a página 116. Nós temos aqui ainda mais alguns exemplos. Porque esse would tem mais alguns detalhezinhos. Mais do que o will, né? O will é mais simples na explicação. Então, vamos para a linha 11. Olha, I'd. Esse I'd, que vocês estão vendo ali, o apóstolo e o dê, é a mesma coisa que I would. Assim, no dia a dia, I'd like. Ele fala, I would like. I'd like to go to the theater. What do you think? I'd like to go to the theater. I'd like. I'd like. Eu poderia falar, I would like. Mas, normalmente, na conversação, assim, do dia a dia, I'd like. I'd like to go to the theater. Theater. What do you think? What do you think? Eu gostaria de ir ao teatro. O que você acha? O que você acha? Muito bem. Aí, na 12, como se estivesse dando uma sequência, o cara falou, I would suggest to go to a rock concert in Central Park. But you'll decide. Oh, I would suggest to go to a rock concert in Central Park. Eu sugeriria, sugeriria, né? Sugerir. Eu sugeriria ir a um show de rock no Central Park. But you decide. Mas você decide. E essa frase é mais comprida. Ele fala, I wouldn't like. I wouldn't. I wouldn't like to change your mind. I wouldn't. I would not like. Eu não gostaria. I wouldn't like to change your mind. Eu não gostaria de mudar a sua mente, de mudar a sua ideia, né? De mudar a sua escolha, tá certo? Tá certo? Então ele diz assim, Eu sugeriria ir a um show de rock no Central Park. Mas você decide. Eu não gostaria de mudar a sua ideia. Quer dizer, o cara diz que... Ele poderia ver um show de rock no Central Park. Mas a pessoa diz que gostaria de ir ao teatro, né? E às vezes esse negócio de ir ao teatro, falar theater. Muitas vezes esse theater, eles estão dando a entender cinema. Você está entendendo? Uma vez um cara convidou, eu vi lá, o cara convidou para ir ao cinema. Quer dizer, para ir ao teatro, mas ele estava pensando em cinema. Normalmente ele fala movie theater. Movie theater. Que é cine teatro. Porque lá os cinemas são muito assim. O cinema às vezes fica um mês passando uma peça de teatro, de repente a peça de teatro sai, fica passando filme e vice-versa. É uma coisa assim. Isso tem muito lá. Então, esse theater também pode ser até que seja um filme. Porque ir ao teatro assim, de repente, lá é meio complicado. Você não costuma achar ingresso. E quando acha, está no câmbio negro e é caro. Três vezes mais caro, né? Pode ser até que seja cinema mesmo. Normalmente eles costumam comprar os tickets para teatro três, quatro meses antes. Compra adiantado. E esses caras que gostam muito, até eles costumam dar de presente. Tem gente que fica empolgado com isso. Essas peças teatrárias mesmo, você vai pagar 30 dólares ou 40 dólares por uma peça, mas lá na hora, na fila, é 120. Tem os cambistas lá. E o cambista lá é permitido. Eles compram e você, se não se bobear, só vai comprar na mão deles. Ou vai comprar só daqui a um mês para frente, né? Porque eles adquirem tudo. É impressionante. Mas hoje você pode comprar pelo seu cartão de crédito. Tem uma área em Nova York que se chama Ticketron. Ticketron. É oficial. Se você entrar no Google, você diz Ticketron. Ticketron. Você compra até aqui no Brasil. Você quer assistir uma peça lá e que vai passar lá para dezembro? Já estão vendendo ingresso. Você pode comprar e na ocasião você vai. E custa baratinho. Eles mandam o ingresso para você ou então você se dá um aviso e você vai receber esse ingresso assim que chegar lá. É interessante a maneira como eles agem. Mas então, teatro lá, a gente não costuma ir assim, de hoje para amanhã, decidindo na hora. A não ser que seja disposto a pagar o preço mais alto. Isso é bom dar essa explicação porque é uma questão cultural. Muito bem. Então, ele sugere, I would suggest to go to a rock concert in Central Park. But you decide. Mas você decide. Olha lá. Decide escreve igualzinho no português. Fala decide. You decide. I wouldn't like to change your mind. I wouldn't like to change. Change, mudar, trocar. Eu não gostaria de mudar a sua mente, a sua ideia. Eu não gostaria de mudar a sua ideia. Tá certo? Então, aí, até essas doze, tem bastante exemplos do would. E muitas das situações aí são praticamente idênticas à que nós fazemos na nossa língua portuguesa. Agora, vamos lá, então, para essa treze agora que eu coloquei que é a conjugação do verbo. É a conjugação do verbo would. É tipo will mesmo, é só que vai ser would. Então, afirmativa, negativa, interrogativa, eu vou colocar assim, I'd like, ou I would like. Eu coloquei ali, I'd, no começo, que é o mais usual. I wouldn't like. Eu não gostaria. Would I like? Eu gostaria? Então, você tem embaixo. You would like. Você gostaria. You wouldn't like. Você não gostaria. Would you like? Você gostaria? Só assim. Então, você faz. Would you like? Você perguntaria. He would like. Or he wouldn't like. Tá certo? Ou would he like? Tá certo? Muito bem. As pessoas são todas iguais. Você cai dentro desse padrão. Né? Do not like. Would not. Ou wouldn't. E para interrogar, basta inverter, colocar o would antes do pronome ou do nome da pessoa que está removido. Né? Então, o material da observação que você segue, você está tudo acima. Usa-se o would e o would de todas as pessoas. Tá? Usa-se de todas as pessoas. Então, pessoal, isso aí é o final dessa nossa lição com o verbo will e o would. Tá certo? E estão mostrando como usar. É a lição 26. E eu só peço a vocês, então, por favor, que queiram quem não se inscreveu no canal, que o possa fazer. E deixar aí o seu like. Ou o seu dislike, né? Tudo depende se vocês acharam boa a explicação ou não. Tá ok? E eu espero ver vocês na nossa próxima lição. Tá ok? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.